Tem o meu papá no Pampas Paparinho parelheira Tem o meu papá no Pampas Paparinho parelheira Tenho um traço e nem venho, nem por um milhão de cruzeiro Ai, cavalinho panca, meu cavalo corredor Ai, cavalinho panca, eu ganhei do meu amor Upa, upa, cavalinho, vamos, vamos se emparejar Abro alas, minha gente, deixe o meu cavalinho passar Tenho meu cavalo panca, cavalinho parelheira Já ganhei cinco corridas, já no Rio de Janeiro Tenho meu cavalo panca, cavalinho parelheira Tenho um traço e nem venho, nem por um milhão de cruzeiro Ai, cavalinho panca, meu cavalo corredor Ai, cavalinho panca, eu ganhei do meu amor Upa, upa, cavalinho, vamos, vamos se emparejar Abro alas, minha gente, deixe o meu cavalinho passar Upa, upa, cavalinho, vamos, vamos se emparejar Abro alas, minha gente, deixe o meu cavalinho passar Abro alas, minha gente, deixe o meu cavalinho passar